Oi meninas, tudo bem com vocês? E hoje eu vim aqui compartilhar os meus 5 batons rosas favoritos. Sim gente, eu amo muito batons rosas, sou a louca do batons rosa, principalmente os batons mais pinks, aqueles mais clarinhos não, mas os rosas mais escuros eu acho que fica super bonito, tipo me valoriza, né? E sabe aquele momento que você faz uma make e você fica assim, e agora que batom eu vou usar? 99,9% eu vou ir de batom rosa. Bom meninas, eu vou começar pelos batons líquido mate. E o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o batom da Dylos, da linha Pro, né? E esse daqui é o Arabesque, eu não sei se é bem assim que se fala, mas né? É mais ou menos assim. Eu gosto muito desse batom e a durabilidade dele é muito grande. Na verdade, todos os batons que eu vou mostrar pra vocês, eles têm uma durabilidade muito legal, tá? Eu amo, assim, a durabilidade deles. O segundo é o da Eudora, da linha Soul. Esse daqui é o rosa autêntica. É um rosa bem vibrante, que dependendo do dia você nem consegue usar. Mas aquele dia que se você tá bem assim, né? Segue, segue, você consegue usar ele e ele é muito bonito. E esse daqui dura horrores, gente. Ele dura mais do que o da Dylos, tá bom? Então, o tempo de duração dele é o melhor. Agora, saindo dos batons líquidos, vamos aos batons de bastão. Eu tenho esse daqui que é da Maybelline, na cor Hello Pink. E ele tem essa cor maravilhosa, olha só. Ele puxa, às vezes, pra um roxinho, pra um lillezinho. Mas ele é um rosa chiclete, sabe? Entenderam, né? E ele é cremoso, tá, gente? Ele não fica mate, não. E dos batons em bastão, esse daqui é o que tem a durabilidade maior. E, tipo, dura horrores mesmo. Fica bem pigmentado nos seus lados. Temos também esse daqui da Eudora, que é o Magnific Rose, que é essa cor maravilhosa de batom. É super se encaixa com todos os tons de pele. Tanto é que a maioria das minhas clientes conhece esse batom, porque eu indico. E quando eu passo nela, ela fica super encantada. Então, esse batom aqui, ó, é perfeito pra todas as mulheres. E, por último, temos o rosa marcante da Eudora, né? Eu acho que os batons da Eudora acabam reinando aqui, né? Mas é porque eu amo mesmo. É esse batom aqui, ó, que tem essa cor maravilhosa e super vibrante. Ele é um batom mate, eu tô com ele, inclusive. Só que ele não está mate, porque eu passei hidratante antes nos meus lábios, tá bom? Bom, meninas, esses foram os meus 5 batom rosas favoritos, que eu super indico pra vocês. Por causa da qualidade, da durabilidade e do tom mesmo, né? Desses batons. E você, também é louca por batom rosa? Me conta aqui debaixo e qual é a cor que você mais gosta. Porque se eu não conheço ainda, né? Quem sabe eu possa ir atrás aí pra conhecer. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal aqui debaixo, tá escrito inscrever-se. Clica, que todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado que Estrela Feminina postou um vídeo novo. E não deixe também de me acompanhar nas redes sociais. Arroba Estrela Feminina Blog é o meu Instagram. Facebook.com barra Estrela Feminina Blog é o meu Facebook. Temos também o blog que é www.estrelafeminina.com É isso meninas, um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!